Flávia, referente a esse do carro, faz o seguinte, entra em contato com o banco, negocia com o banco, fala que quer quitar, tenta conseguir algum desconto, que aí, negociando com eles, faz um boleto para terça-feira, que aí a gente já quita o carro, entendeu? Para você ficar já sem essa dor de cabeça do carro. E me passa as outras planilhas que eu te falei aí. Outra coisa também para você ir trabalhando é ver a quitação da fazenda. Entendeu? Para eu já deixar no seu nome e quitadinha a fazenda também, para você ficar com patrimônio. Esses próximos dois, três meses vai ser turbulência. Você precisa estar com recurso, com carro e com patrimônio. Pode ficar tranquilo que você está guardado, você é meu, você e Fernanda, nada vai nos tocar. Pode ficar em paz.